Caça de microfibra, bermuda de microfibra, camisas e gravatas direto da fábrica, camisódromo pra você! É muita qualidade, muita variedade, estamos com um lançamento maravilhoso pra 2003 e aquela coleçãozinha que você já conhece dia a dia, manga curta, várias cores, 15 reais e manga longa, mais 24 cores, 18 reais nesse atacadinho leve. Como é que funciona o atacadinho leve? 6 peças sortidas, manga curta, manga longa, calça, bermuda, deu 6 peças, preci de atacado, o camisódromo trazendo novidade pra você, Soft Cell, venha conhecer, essa camisa tá maravilhosa! Casimiro de Abreu, 420, telefone é 291-8387.